Essa é pra você que engana o povo dizendo que é jogador. O que tu tem é bem mais que ruindade, do que pensa não joga a metade. Ainda se ilude que é jogador, não vou mais te trazer. Eu vou tirar teu nome da escalação, nos jogos você é o único que sente a pressão. Eu já cansei de dizer que o problema é você. Depois tu vai tirar uma foto com o troféu, mas teu futebol não vale um castel. No Instagram vai dizer que o campeão é você, você. Tá enganando o povo. Mentiroso! Tá enganando o pessoal que tu joga. Não jogou em lugar nenhum, né? Segura.